Fazendo a festa por aqui Tá com o pau meu pulei O homem do saco de açúcar acabou de chegar Já são 5 horas da manhã, ninguém foi embora ainda Ai, 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 eu quero mais Ai, 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 eu quero mais E quando acabou a festa eu fui te procurar Chegou o meu cara, tá botando pra quebrar Galera, os fãs, me bota a impressão Eu sou de Alagoa, eu vou descendo a ti Ai, 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 novinho eu quero mais Ai, 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 o casal dança bem, né? Ai, 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 novinho eu quero mais Bora bebê! Passei a noite toda bebendo banca com gai E a novinha na minha frente só tomando ai Passei a noite toda bebendo banca com gai E a novinha bebendo assim Ai, 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 a novinha eu quero mais Ai bebê! Eu disse mais, ai, 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 novinho eu quero mais Bora aqui, bora, 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 vai Ai, 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 novinho eu quero mais Bora lá! Cadê a galera do Corinthians? Tem corinjinha aí? Cadê a galera do Palmeira? Tem palmeirença aí? E a galera do São Paulo Alô, galera do Santo! Alô, galera do Flamengo! Vem! Ela já tá beba Ela já tá beba Tá descendo na festa Com o copo na cabeça Ela já tá beba Ela já tá beba Tá descendo na festa Com o copo na cabeça Desce, desce, desce Com o copo na cabeça Desce, desce, desce Com a Maria Ruana Desce, desce, desce Com o copo na cabeça Em ritmo de carnafolia 2021 Bora já pra produção Alagoas, gravações E Cacá Produção Vem! E ela já tá beba Ela já tá beba Tá descendo na festa Com o copo na cabeça Ela já tá beba Ela já tá beba Tá descendo na festa Com o copo na cabeça Desce, desce, desce Com a Maria Ruana Eu disse Desce, desce, desce Com o copo na cabeça Vou desce, desce, desce Com a Maria Ruana Vou desce, desce Vem! Com o copo na cabeça Em ritmo de carnafolia Vem beber Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Dançar! Tá chovendo, é pira Porque você tá toda molhadinha Se bebendo Vai, 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 vai Até os cachorros tão dançando Eu disse Ela já tá beba Ela já tá beba Tá descendo na festa Com o copo na cabeça Ela já tá beba Ela já tá beba Tá descendo na festa Com o copo assim E toque, toque DJ E toque, que essa aí não tá com nada E toque pra nóis Toque pra minha alambada E toque, toque DJ E toque, que essa aí não tá com nada E toque pra nóis Toque pra minha alambada Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela falou, ei, só toca se for o lampadão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela falou, ei, e vamos tocar o lampadão E toque, toque DJ E toque ingressa e não dá pra nada E toque pra nóis E toque na minha mão da lampada E toque, toque DJ E toque ingressa e não dá pra nada E esse casal vai viver Em ritmo de cada pulinha 2021 O lele, o la 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 E a galera tá gostando de dançar O lele, o la 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 É furacão que acabou de chegar O lele, o la 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 E a galera tá gostando de dançar O lele, o la 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 É furacão que acabou de chegar Bailão gostoso E você dança pra valer Bailão gostoso E vai até acontecer Dança a menina Com o corpo e violão Dança comigo E mexe com meu coração O lele, o la 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 E a galera tá gostando de dançar O lele, o la 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 É furacão que acabou de chegar Vai! Vai! Rrrrrrrr! Vai! Desce! Desce até o chão E desce, desce, desce Vai mexendo com o fusão E desce, desce, desce Toma a mão na cabeça Agora esse rapaz vai fazer essa Vai! Rrrrrrrr! É só vergonha Se quer deixar um crédito Eu quero deixar um débito Ou no crédito Usa o débito É nossa foda Se quer deixar um crédito Eu quero deixar um débito Usa o crédito Usa o débito Arruma a sua mala Abre a casa do seu pai Sai daqui seu rapaz A mão na frente do outro pai Pega sua mala Abre a casa do seu pai Sai daqui A mão na frente do outro pai Tu vai levar É bom! É bom! É bom! É bom! É muito grande Doce Nobre Doce É croço? Me bonito Olha só ali, olha só ali, vai Rapaz, isso na folia lá em Maceió, é bom demais, hein? Vai, 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 vai É só ver, deixa no crédito, deixa no débito Usa o crédito, olha no débito Ela é gostosa, só que deixa no crédito, olha no débito Usa o crédito, olha no débito Arroma a sua bala lá na casa do seu pai Sai daqui, a mão não vem de roda atrás Pegue sua bala lá na casa do seu pai Sai daqui, a mão não vem de roda ou vai levar É bom, é bom, é bom, é grosso, mais grosso É o que essa moça? Ela vai levar É bom, é bom, é bom, é grosso, mais grosso, mais Vem, bebê, levanta, meu filho Balança, balança, balança E o do furacão É assim Ele já viu esse rostinho, seu pescoço E toda noite você só Feita o sol Ele já viu Ele já viu E você faz amor Sem costume Que outro peixe tá mordendo Seu anzol E ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Tem de só Sobre minha cama Ele não tem Meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Meu beijo, meu cheiro Vai, vai, japa Não tem Ele não tem Ele não tem Meu amor, sapato suado e gostoso Não tem, não tem, não tem Ele não tem Ele não tem Meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Bora, Nildo! Isso é pra Cônia, Alagoas E a devora do piseiro A um pico é de menor Carnavo e a dois mil rins de honra Você pode estar na torre da velha Para o nosso encontro A meia-noite toma em ponto Daquele jeito pra gente se amar Eu sei que você tá carente Depois já me falou Pois na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Vai pro refrão Olha, você tem meu razão Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Agora Olha que não só passa Na rede afasta Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Que a gente fez amor Olha que a gente fez amor Gravação original Vai, vai, bebê E tá vendo aí Ela tá falando Quem tá com saudade Tá procurando Aí a pouco ela tá me ligando Sabe que eu sou o homem sem coração E quando ela liga Eu dou a atenção, bebê Eu mando uma localização Hoje vai ter festa do chão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Que eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela liga Mas ela lá me assina E que entrega já liga comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu acho que eu sou seu esquema preferido Eu acho que a Negola hoje vai entrar Lá no grupo de escola e sombra na mangueira E tá vendo aí Ela tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Aqui a pouco ela tá em paixão Olha que sabem que eu sou louco e sem coração E quando ela liga Eu dou a atenção, bebê Eu mando uma localização Hoje vai ter festa no chão E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Que eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu Essa música agora vai ver se eu faz aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Arruma sua bala que eu vi pra tirar Você de ver daqui Arruma sua roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir Olha que a minha família, a família iseta Eu tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Que tu vai ser o Atenção Arruma sua bala que eu vou pra tirar Você de ver daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir Olha que a minha família, a família iseta Eu tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Chama, bebê, chama na voz Eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré Eu tava bem quietinha por causa da quarentena Mas tá tudo voltando de volta pros seus esquemas Sexta, sábado e domingo Ativei o modo farra Eu quero ficar beba rodando de madrugada Tava bem quietinha por causa da quarentena Mas tá tudo voltando de volta Sexta, sábado e domingo Ativei o modo farra Quero ficar beba rodando de madrugada Fora dançar, piseira Que hoje tem daquejada Mãe tá on Eu ativei o modo farra Venha pegar de boa E toma cerveja gelada Mãe tá on Eu ativei o modo farra Fora dançar, piseira Que hoje tem daquejada Mãe tá on Eu ativei o modo farra Venha pegar de boa E toma cerveja gelada Mãe tá on Eu ativei o modo farra Eu tava bem quietinha por causa da quarentena Mas tá tudo voltando de volta com seus esquemas Sexta, sábado e domingo ativei o mando barra Quero ficar beba rodando de madrugada Tava bem quietinha por causa da quarentena Mas tá tudo voltando de volta Sexta, sábado e domingo ativei o mando barra Quero ficar beba rodando de madrugada Bora dançar, fizeram que hoje tem vaquejada, mãe tá bom Eu ativei o mando farra Veio a prega de dois, toma cerveja gelada, mãe tá bom Eu ativei o mando farra Bora dançar, fizeram que hoje tem vaquejada, mãe tá bom Eu ativei o mando farra Veio a prega de dois, toma cerveja gelada, mãe tá bom Eu ativei o mando farra Eu ativei o mando farra Bora, 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 bora Ninho do furacão de alacor Tá gravando Eu tava bem quietinha por causa da quarentena Mas tá tudo voltando de volta pro seu esquema Sexta, sábado e domingo ativei o modo farra Eu quero ficar beba rodando de madrugada Eu tava bem quietinha por causa da quarentena Mas tá tudo voltando de volta pro seu esquema Sexta, sábado e domingo ativei Eu quero ficar beba rodando de madrugada Bora dançar, fizeram que hoje tem vaquejada, mãe tá bom Eu ativei o modo farra Veio a prega de dois, toma cerveja gelada, mãe tá bom Eu ativei o modo farra Bora dançar, fizeram que hoje tem vaquejada, mãe tá bom Tá dando frio já, vai esquentar Veio a prega de dois, toma cerveja gelada, mãe tá bom Eu ativei o modo farra Ô, lindo, vou tomar uma agora pra ficar quente Oxe, eu já tomei faz tempo, mulher E você tá sapateando assim, é? Que saiu do furacão? Cadê? Cadê? Eu tava bem quietinha por causa da quarentena Mas tá tudo voltando de volta pro seu esquema Sexta, sábado e domingo ativei o modo farra Eu quero ficar beba rodando de madrugada Tava bem quietinha por causa da quarentena Vai, vai, lindo, vai, lindo Sexta, sábado e domingo ativei Eu quero ficar beba rodando de madrugada Bora dançar, fizeram que hoje tem vaquejada A negona tá bom, papá Veio a prega de dois, toma cerveja gelada A mãe tá bom, a mãe tá bom Bora dançar, fizeram que hoje tem vaquejada A mãe tá bom Eu ativei o modo farra Veio a prega de dois, toma cerveja gelada, mãe tá bom Aí sim Ah, eu quero pura Dá um gorinho daquela lá pra mim Já que ele ofereceu, agora eu quero, gostei É hoje que eu saio daqui segurando Vai, vai, vai Tem muito, pô Se não olha Desceu, queimando Eita, lasqueira Agora esquentou, esquentou Olá, papai, me peça o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe, eu chego cedo em casa Olha, papai, me peça o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe, eu chego cedo em casa Seu cinco da manhã, papai mesmo Alô, meu filho, onde é que tu? Papai, me vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Olha, papai, me vi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Olha, papai, me vi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, só lamento Alô, meu parceiro Júnior, seu marão Lá, terceiro, vai E que subindo é contra a mão Olha, papai, me peça o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe, eu chego cedo em casa Olha, papai, me peça o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe, eu chego cedo em casa Olha, papai Até cinco da manhã Papai, me ligando Papai, me vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Olha, papai, me vi Foi engarrafamento, cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Olha, papai, me vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Olha, papai, me vi Foi engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Olha, papai, me vi Foi engarrafa mesmo, tem mulher pra todo lado Me desculpa, só amém Chama da porta, papai, vem! Bora, furacão! Você tá me devendo, hein? Tá me devendo aqui, ó, hein? Bora, furacão! É assim! Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era um problema e hoje tem sal de fumaça É só de raça que sabe jogar Lemite milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico e safado e amanhã não vem Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina esse rabo Caralho, gostou! E quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina esse rabo Caralho, gostou, agora vai virou Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Recora do PC Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era um problema e hoje tem sal de fumaça É só de raça que sabe jogar Lemite milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico e safado e amanhã não vem Porque quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina Vai, mulher! E quando a saudade bater Vou chamar daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina esse rabo Caralho, gostou! Olha que quando a saudade bater Vou chamar daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina o meu rabo Ah, nega! Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E deixou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação E isso é um ditado que eu já ouvi falar Vol que nasce tudo no cabas e nem deitar E isso é um ditado que eu já ouvi falar Vol que nasce tudo no cabas e nem deitar Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Isso é um ditado que eu já ouvi falar Que pó que nasce tudo nunca mais envergada Isso é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce tudo nunca mais envergada Isso é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce tudo nunca mais envergada Então de repente você chegou em minha vida Eu mandava a batida Fez ela mais colorida E a gente tinha tantos planos parecidos A um deles foi vindo E você fica comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou O pessoal da Bahia vai cantar comigo agora Saudade da minha pequena dor Eu não bebia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena dor Esse marrego tá morrendo Deixa eu dar Olha só, olha só, olha só, olha só Olha só, olha só, olha só, olha só Fez ela mais colorida E a gente tinha tantos planos parecidos Olha só, olha só, olha só, olha só Olha só, olha só, olha só, olha só Eu não acredito que tudo acabou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes nos brigamos Até nunca e fociamos Agora esse casal que tá dançando Saudade da minha pequena dor Oh, 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 oh Onde cede, a casa do vovó Onde cede, a casa do vovó O meu cachorro tá te procurando E a vizinha tá bebendo o campo Você não dá as caras Você deu pausa, arrepetei o pé Eu te respeito já pra mais também Que a casa tá sem graça Olha que raiva você me fez passar O meu escoroco é que eu vou falar Se a gente já de alta tá marcada O que que eu vou falar pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai E a Maria não vai ser Maria O que que eu vou falar pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai E a Maria não vai ser Maria Essa vovó Eu não sei é, é lindo, é lindo o huracão O meu cachorro tá te procurando E a vizinha tá bebendo o campo Você não dá as caras Você deu pausa, apertei o freio Eu te respeito e já ramai no meio Minha casa tá sem graça Agora! Olha que rádio você me fez passar Me escorou, o que é que eu vou falar? Se a gente já tinha data macata O que é que eu vou falar pra minha mãe? É que eu digo pro meu pai Que a norinha, minha norinha Não vai ser norinha O que é que eu vou falar pra minha mãe? É que eu digo pro meu pai Que essa norinha não vai ser norinha mais Gravações originais, século mais mesmo Pega subindo que descendo é contra a mão É bom de nós, é! É bom de novo! Flexi CD, a casa do vovó Ele saliu no furacão Quem é, quem é, quem é, quem é? Olha que é porta aberta, a boleta dançando Correra levantando, vai o som da camionete É porta aberta, a boleta dançando Correra levantando, vai o som da camionete Olha que eu tô vendo o piseiro, bebendo, comendo água A mulher na briga só me ligando Olha que eu tô vendo o piseiro, bebendo, comendo água A mulher na briga só me ligando E tá onde? Eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça E a mulher tá me ligando Tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça E a mulher tá me ligando Tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça E a mulher tá me ligando Tá onde? E essa vai pro meu parceiro Sorão Silva Olha, pata o pacadão Olha que é porta aberta, a mulher tá dançando Boeira levantando com o som da capa net É porta aberta, a mulher tá dançando Boeira levantando com o som da capa net Olha que eu tô vendo o piseiro, bebendo e comendo água A mulherada fica só me ligando Eu tô vendo o piseiro, bebendo e comendo água A mulherada fica só me ligando Tá onde? Eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça E a mulher tá me ligando Perguntando pra onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça E a mulher tá me ligando E tá onde? Eu tô na roça Que forró é esse, esse menino? Eu disse é anil do furacão Mas que forró é esse, esse menino? Eu disse é, é anil do furacão Ao vivo é bem melhor Eu não tenho carro Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar E não tenho vergonha de ser vaqueiro Comento pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, amor, o resto cuida eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, amor, o resto cuida eu Papai do céu Vai cuidar da gente Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Comento pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, amor, o resto cuida deu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, amor, o resto cuida deu É a excesso nordestina Volta a vida e rapariga Menina linda, por favor, casa mais eu E toda vez que ela me liga Eu vou correndo pra te encontrar Escolhe a melhor roupa, o melhor perfume Da sua bebida e de hora eu não posso atrasar Se ela me ligou é que sentiu saudade Tudo vai e volta e ela voltou Se ela me ligou é que sentiu saudade Tudo vai e volta e ela voltou Ela bebe e liga, bebe e me liga Volta a vida e rapariga E toda vez que ela me liga Eu vou correndo pra te encontrar Escolho a melhor roupa, o melhor perfume Da sua vida em tesoura eu não posso atrasar Se ela me ligou é que sentiu saudade Tudo vai e volta e ela voltou Se ela me ligou é que sentiu saudade Tudo vai e volta e ela voltou E ela bebe e liga, ela bebe e me liga Volta, filho rapariga Ela bebe e liga, ela bebe e me liga Volta, filho rapariga Ela bebe e liga, ela bebe e me liga Volta, filho rapariga Ela bebe, liga, ela bebe, me liga E volta, filho de rapariga Volta, filho de rapariga Olha o Zé, meu parceiro Zé Vem pra cá, Zé, vem Meu parceiro Zé, tá meio escuro Mas você tá deitado aí na cama Venha pra cá, pro piseiro Nildo Furacão e Lagoas E crente moral, aí estoura, hein, papai Bota pra moeca e depois de nós É lá de novo, vem Prepara o ouro que lá fechou Prepara o ouro que lá tem bebida O travesseiro que lá vem e sonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter gosto pra te gostar lá É só você e seu coração Não adianta nem esvarrear E de saber você lascar na mão Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo É para o ouro que lá fechou É para o ouro que lá vem bebida O travesseiro que lá vem e sonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter gosto pra te gostar lá Não vai ter gosto pra te consolar É só você e seu coração Agora tá sofrendo Agora tá sofrendo Leja os caras E na escola O travesseiro que ele O travesseiro que ele E por lá vem e say O travesseiro que ele Não vai ter Angst Kamau Stafforda Na cabeça e assim na toba no chão Vou curtir meu paredão Vou tecer do cavalo pra curtir meu paredão Pecer do cavalo pra curtir meu paredão Olha só, o dedo furacão! Chama na voz a papai! Repetou o novo, velho! Depois da mão, vê o estado do que eles estão fazendo aqui A vaquejada tá rolando Os paredão tocando As ruínas tão descendo e os cabra tudo olhando Vou descer do cavalo pra curtir meu paredão Descer do cavalo pra curtir meu paredão Vou descer do cavalo pra curtir meu paredão Vou descer do cavalo pra curtir Com uma botina de couro, o chapéu na mão Vem na tela, a cabeça e as tomatoba no chão Vou descer do cavalo pra curtir meu paredão Vou descer do cavalo pra curtir meu paredão Vou testar o cavalão pra curtir meu paredão Vai, furacão! Essa vai pros caboclo que tão na rodinha aí, ó Aí, seu moral Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente Pra perguntar pra gente se divertir Tô ligado aqui, o velho, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mordendo Vai, dá pra nós se ver, pra te ser pra fuder Hoje eu quero você, vim me satisfazer Hoje eu me amarro de quatro, já vou rápido sequenciar E de quatro eu jogo rápido De quatro eu jogo rápido Eu sabe, toma, toma sequenciar De papo, papo Deu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rápido sequenciar Ai! E de quatro eu jogo rápido De quatro eu jogo rápido Eu sabe, toma, toma sequenciar De papo, papo Deu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rápido sequenciar Ai! Ai, que delícia, bebê! Fala comigo! Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente fazer um plano, se divertir Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Hoje eu quero do Pelara Manda pra nós se ver, pra dizer pra fuder Hoje eu quero você, negão Eu não tenho jeito que eu me amargo De quatro eu jogo o rabo, sequência Me toma tão boa sequência De quatro eu jogo o rabo, de quatro eu jogo o rabo Eu sabe tomar tão boa sequência De quatro eu jogo o rabo, sequência Eu sei que eu me amargo de quatro eu jogo o rabo, sequência Eu sou coisa, consequência E de quatro, eu jogo rabo de quatro Eu jogo rabo de quatro Ai, eu jogo tudinho, papai E de quatro, eu jogo rabo de quatro Eu jogo rabo de sábio, toma, toma a sequência De quatro, de quatro, de lado, de frente Por cima e por baixo, negão Achou! Ai! Eu tenho uma arma, uma rapariga e uma mulher Eu vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma arma, uma rapariga e uma mulher Eu vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher que é espeta, minha irmã, sou fã É sua rapariga, tchê, 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 tchê Minha mulher que é espeta, minha irmã, sou fã É sua rapariga É rapariga Ela é rapariga, 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 rapariga Agora cá Chama na porta, papai E de ferraria, a negona do piseiro Olha que eu tenho uma arma, uma rapariga e uma mulher Eu vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma arma, uma rapariga e uma mulher Eu vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher que é espeta, minha irmã, sou fã É sua rapariga, tchê, 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 tcha Minha mulher que é espeta, minha irmã, sou fã E sua rapariga é rapariga Ela é rapariga, vai rapariga Ela é rapariga, ela é rapariga É rapariga, vai rapariga, vai rapariga, vai rapariga, vai vai Ela é rapariga, ela é rapariga, vai rapariga E o do furacão Faz tempo, faz tempo Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer o que merece E quando a gente tá na cama Ela liga, parece que adivinha A gente faz amor E na hora que você tava chupadinha Eu te dei uma chupadinha Você é a campeão Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora essa chifruta vai saber Que você tem outra Você tem a negona agora Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer o que merece E quando a gente tá na cama O seu namorado vai saber De novo, de novo, de novo, de novo Deixei você embora Mas com a minha marca no meu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Até hoje que ela vai saber Que você tem outro Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que for De você me tirou o coração E eu não te tirei Obrigado, hein? A saudade da gente, amor Amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou Me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Como é que faz Como é que faz Tchá, tchá, tchá Sane do furacão Cala doa Chama na bola, tá bebê Black CP Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que for De você me tirou o coração E eu não te tirei da mente O amor não apaga A saudade da gente, amor 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 E já que me ensinou a beber E já que me ensinou Me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou Me ensinou a beber E já que me ensinou Me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Para pra cá Vai, 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 vai Como é que faz? Eu tava, eu tava, eu tava Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela descou pra mim Dudu me perguntou, e aí, tu tem coragem? Vou ler pra ele, respondia assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela descou pra mim Dudu me perguntou, e aí, tu tem coragem? Vou ler pra ele, respondia assim Olha a mamãe que é mamãe Mamãe foi no espreito, imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Mamãe foi no espreito, imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vixe que peitão Vixe que peitão, meu Deus que mulher Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que peitão, meu Deus que mulher Ai, ai, ô novinha Olha, é tudo grande Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela descou pra mim Dudu me perguntou, e aí, tu tem coragem? Vou ler pra ele, respondia assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela descou pra mim Dudu me perguntou, e aí, tu tem coragem? Vou ler pra ele, respondia assim Olha a mamãe que é mamãe Mamãe foi no espreito, imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Foi no espreito Vixe que pernão, vixe que peitão Vixe que pernão, ai meu Deus que mulher Vixe que pernão, vixe que bundão Vixe que peitão É assim, ó Vixe que pernão, vixe que bundão É vixe que peitão, ai meu Deus que mulher É vixe que pernão É que peitão, que bundão É, tá tudo grande Oi furacão, é tudo grande furacão Eu não sei disso não Olha Alô, ai baby Alô, ai baby Eu tô ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lamba E apagar as mágoas e depois se embriagar Sim e depois Ah, sei lá Vou me subir de cara pra ver que no chão Vou ficar uma renona pra se namorar Porque a noite vai ser nossa Me leve pra dançar, chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Alô, ai baby Eu tô ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lamba E apagar as mágoas e depois E apagar as mágoas e depois Sim e depois Sim e depois Eu vou subir de cara pra ver que no chão Uma cama redonda pra se namorar Essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Taca na fó, não taca fó, não taca fó Toto, 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 roda Me leve pra dançar, chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chama pra... Tram, tram, eita! Ô, Júnior! Você tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Amor, porque você não acabou Uma legenda que falava de amor Escuta meu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Gravações originais Você tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Você prende meu cabelo e tua mão É roupa no oceão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nós, compromisso é de ficante É muito casal É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Alô, já que é o nosso jeito de amar Alô, já que essa é sua mãe A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Quando você prende meu cabelo e tua mão Quando você prende meu cabelo e tua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nós, compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Tá perfeito Nosso jeito de amar É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Bom lance desapegado Manil do furacão Chama na bota Amor demais Não sei mais o que fazer Dá vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Juntou com uma namorada E a galera na cachaça Meu amigo O que foi que eu fiz? Papai me devoncei Eu nunca devolvido Tava no paraíso Fiquei numa prisão E por favor, meu amigo De vida, solidão Vou de ponto a misero Pra me socorrer Rapaz, a sorte é que eu não sei dançar Rapaz, a sorte é que eu não sei dançar Não sei mais o que fazer Dá vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Juntou com uma namorada e a galera E meu amigo O que foi que eu fiz? Papai me devoncei Roda que eu nunca devolvido Tava no paraíso Fiquei numa prisão Agora essa legona Raguei cá no parejão Vou de ponto a misero Olha, tô querendo beber Vou de ponto a misero É pra já que é É bom demais Eu pedi pra parar Gravações originais Land City Gravações originais Sua ausência tá fazendo Uma estrada que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama tô bonita amanhã Sem você no meu colchão Seu perfume tá impegnado Nesse quarto escuro De saudade desse cheiro De cigarro, desse apuro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Volta, que eu perdoa o pagão Oh, Rita Não me deixe Volta, Rita Que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa o pagão Oh, Rita Não me deixe Volta, Rita Que eu retiro a queixa Vou de CD A casa do morro Sua ausência tá fazendo Mais estrada que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama tô bonita amanhã Sem você no meu colchão Seu perfume tá impegnado Nesse quarto escuro De saudade desse cheiro De cigarro, desse apuro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa o pagão Oh, Rita Não me deixe Volta, Rita Que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoa o pagão Oh, Rita Não me deixe Volta, Rita Que eu retiro a queixa Oi, Mena Oi, Eli Oi, Eli Oi, Eli Se o seu coração está perdido Me dividindo entre dois amores Se o seu coração está partido Só o meu mesmo sei da minha dor Eu não suporto mais esse jogo Não quero um ponto de me dividirá Decida de uma vez a prova de outro Quem é o melhor na sua vida Você decide O meu mesmo, o meu mesmo sei da minha dor E quem será que você gosta mais de mim O meu mesmo sei da minha dor Você decide O meu mesmo sei da minha dor 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 Você decide O meu mesmo sei da minha dor 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 Eu tenho uma proposta O meu mesmo sei da minha dor Escuta bem o que eu vou te dizer Que tal eu e você moramos juntos Eu sei que o dinheiro é pouco, mas meu amor é muito A nossa casinha já tá pronta só pra me mobilhar Um dia a gente vai chegar lá, papai do céu vai me abençoar O nosso amor que tá pra gente juntar Nossa cama de solteiro e fazer uma cama de canção Dormir de coxinha somos dois, o luxo a gente deixa pra depois Que tá pra gente juntar Nossa cama de solteiro e fazer uma cama de canção Dormir de coxinha somos dois, o luxo a gente deixa pra depois Oh, saudade do Maranhão Eu tenho uma proposta, escuta bem o que eu vou te dizer Que tal eu e você moramos junto Eu sei que o dinheiro é pouco, mas meu amor é muito Olha que tal a nossa casinha já tá pronta só pra me mobilhar Um dia a gente vai chegar lá, papai do céu vai me abençoar O nosso amor que tá pra gente juntar Nossa cama de solteiro e fazer uma cama de canção Dormir de coxinha somos dois, o luxo a gente deixa pra depois Que tá pra gente juntar Nossa cama de coxinha somos dois, o luxo a gente deixa pra depois Que tá pra gente juntar Eu sei que você não ama mais ninguém Ninguém quer amar a ponto do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço ainda mais uma vez Me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Intento apanhar meu coração pedou Não amo amar ninguém Mas eu molesto esse peito, meu bem E dá outra chance pra mim Investe em mim Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Tô com medo que faça feliz. Você terminou com ele estar chorando. Quer água, açúcar, ô meu amor. Se eu te contar que a água acabou. O açúcar que tem é só meu amor. Que conhecidência, ó. Eu sozinho em você só. Por que que a gente não se amar? Vem no outro, tá o nó. Eu sei que você quer desistir. Mas tem uma opção melhor. Antes de desistir, por favor. Quem sabe cantar aí? E tentar o meu por favor. Se você desejar, meu por favor. Embora, diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo ao meu. Antes de desistir, meu por favor. Antes de desistir, meu por favor. Antes de desistir, meu por favor. Eu hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. Eu hoje eu tô daquele tipo querendo te ver. Hoje vou sair pra rua. E liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. E liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou estar. Sem gasolina, estou de fogo. Meu carro foi. Não dá mais pra viver minutinho. Já dei, não tenho tempo pra continuar. Desse jeito não pode ficar. Eu tenho que andar pra frente. Já dei, eu errei te pedir perdão. Você chutou, me jogou no chão. Mas por um tempo vai curar. E eu não vou voltar atrás. Já deu, não quero mais. Seu amor. Seu amor. Vou me encontrar. Um alguém pra me amar. Que me diga todo dia. Eu não vivo sem você. Vou procurar. A minha outra metade. Que me ame de verdade. E não tinha pra te deixar. Já dei. Um abraço ao JB Produções e o Badamara. Muito obrigado pelo carinho. E pela presença de cada um de vocês. Chegou o nosso horário. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 O meu coração só fala de amor Será que estou eu, que estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? O meu sentimento só fala de você Eu só tenho medo de um dia te perder O milho do beco jamais será vencido Muito obrigado, fiquem doce com Deus Que Deus e Nossa Senhora Aparecida abençoe Quem gostou bate na palma da mão aí